Em 2015, Carlos recebia a oportunidade de fazer uma cerveja para a confraternização de final de ano do motoclube Biela Quente. Carlos contou com a ajuda de seu atual sócio e amigo, José Ferreira. Pouco tempo depois, a Biela Beer teve sua grande estreia no mercado. Cada rótulo conta uma história diferente, com fotos de locais que já visitaram nas viagens de motocicleta, cerca de 3 mil litros de cerveja são fabricados mensalmente no espaço. Além disso, a empresa realiza feiras e eventos, promovendo um encontro para os amantes de cervejas e pessoas que gostam de boa música. Nessas comemorações, há bandas de rock, food trucks e muita gente feliz. As participações aumentam a cada edição, garantindo o sucesso e a consolidação da Biela Beer em toda a região. O empresário de sucesso já está no ar, hoje eu bato um papo com o Carlos Alberto Buffon, proprietário da Biela Beer. Oi Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá Mirelle, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês. Imagina, nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Carlos, para a gente começar, você está em um lugar maravilhoso aí na produção de cervejas, então queria que você falasse um pouquinho mais da criação da Biela Beer, como tudo isso começou? A gente está aqui na minha segunda casa, por assim dizer, essa maravilha. Bem Mirelle, a questão da cerveja, ela iniciou bem junto com minhas viagens de moto. Eu viajo de moto já pelo Brasil e pelo exterior, nos países da América Latina já há alguns anos, e nessas localidades eu sempre encontrava cervejas com sabores e aromas totalmente diferentes das que eu encontrava aqui na minha cidade, que eram os comuns de mercado. Isso foi despertando uma curiosidade de conhecer cada vez mais esse mundo diferente. Então, meio que por acaso, eu descobri que um amigo meu fazia cerveja em casa e ele me passou qual seria o passo a passo para eu produzir a minha cerveja em casa. Eu até achei algo de outro mundo. Mas eu encarei o desafio, comprei inicialmente um equipamento de 20 litros e fiz a minha primeira receita. E a partir do momento que eu abri a garrafa, provei, cheirei, vi que não estava estragado, eu me considerei o melhor cara do mundo. E paralelamente a isso, eu comecei a fazer um curso de, um estudo de sommelier de cervejas. Aí que eu vi que eu não entendia praticamente nada de cerveja. Nesse curso eu descobri, eu fiquei aprendendo toda a história da cerveja, as escolas cervejeiras, os aromas, sabores, também os defeitos que não se deve ter numa cerveja. A parte principal que eu gostei do curso foi a parte de harmonização com a culinária, ou seja, cada estilo de cerveja pode realçar mais a comida que você está degustando naquele momento. Você descobre um terceiro sabor. Então isso foi um ponto primordial para eu poder me apaixonar mais ainda por esse mundo. Então, fui aumentando meus estudos, tecnologia cervejeira, principalmente focada em produção cervejeira, na parte de maltes, de lúpulos, de leveduras, da água, do processo produtivo em si. E também a minha produção em casa de 20 litros já estava em 50 litros. Isso num prazo aí de dois meses apenas. E a produção foi sempre crescendo, de 50 nós passamos a 100, 150, 250, e a demanda era crescente. O que era essa demanda? O consumo particular da minha família e também dos meus amigos, em festas, confraternizações em si. Então chegou num certo momento que eu resolvi fazer um estudo de mercado e verifiquei que havia uma certa carência aqui na nossa região de ter essa disponibilidade para o público de uma cerveja diferenciada. Então, em 2018, nós iniciamos o primeiro cozimento em 2015 na minha casa, três anos após, com muito estudo e muita dedicação, nós começamos a construção da nossa planta industrial, vamos chamar assim, e conseguimos o nosso registro junto ao Ministério da Agricultura em julho de 2019. Então nós estamos hoje com um bom tempinho de estrada. Que maravilha, Carlos. E vendo você falar sobre o mundo da cerveja, ele é um mundo, realmente, se você ir bem a fundo, você consegue desbravá-lo bastante. E eu acredito que temos muitos assuntos ainda para falar sobre esse tema, com certeza, inclusive, de uma grande paixão que você tem, que você já contou para a gente de motocicletas. E eu sei que, né, quando você produz uma cerveja, normalmente você tem aquela produção, o rótulo com estilo diferenciado, e aí você decidiu colocar esse tema de motocicletas. É isso mesmo? É bem, eu, quando eu comecei a fazer esse caso, eu não tinha nome, né? Até o meu irmão falava que era Carlos Beer, né? Falei, pô, nome muito feio. Mas foi por acaso, assim, que surgiu o nome Biela, né? Biela Beer, eu faço parte de um motoclube aqui na minha cidade, que se chama Biela Quente, que é um grupo de amantes de moto, a gente pratica muito mototurismo, né? Que são viagens. E haveria uma confraternização do grupo, e eles pediram que eu fizesse a cerveja. Então, eu pedi a ajuda de um dos integrantes do grupo, né? Que é o José Ferreira, que se sentiu contaminado também pelo processo, e hoje é um dos sócios da Biela Beer, né? Um dos fundadores, e nós fizemos os 50 litros para confraternização. E nesse meio tempo, aí no sábado, no domingo, no churrasco, na piscina, o pessoal, ao invés de pedir, traz uma cerveja aí, começou a falar, traz uma biela aí. Aí nós não ligamos muito no momento. Ao final do dia, eu liguei para o José e falei, Zé, o que você acha de Biela Beer? Junta duas nossas paixões, moto e cerveja. Fizemos uma pesquisa rápida no INPI, vimos que o nome estava disponível, né? E criamos já, em questão, assim, de uma semana todo o processo, as ideias já começaram a surgir na cabeça, e assim que surgiu a Biela Beer. Muito bom, Carlos. Que história legal. Agora, falando um pouquinho mais do seu produto, né? Já percebi que ele é totalmente artesanal, diferenciado. Eu sei que o processo é muito longo, deve-se passar várias etapas, mas tenta dar uma resumida para a gente, para o nosso telespectador que está nos acompanhando, como é feito esse processo? O conceito de cerveja artesanal no Brasil, ele, digamos, tem o conceito oficial pelo Ministério da Agricultura, o conceito que algumas organizações levam, mas nós temos o nosso próprio conceito. A gente acredita que uma cerveja, para ser artesanal, ela deve ter um rigoroso controle de qualidade dos insumos, que vão desde os maltes, lúpulos, leveduras, alguns outros ingredientes, a qualidade da água, evitar o desperdício da água. Nós também trabalhamos a parte de processo, acreditamos que, para ser artesanal, tem que ter o mínimo possível de automação. Vai muita mão de obra das pessoas, dos colaboradores que estão na empresa. E também procurar sempre levar alguma novidade sensorial ao público, que ele abra uma das nossas cervejas e sinto, nossa, isso é totalmente diferente, que maravilha. É isso que a gente considera ser artesanal. Agora, Carlos, a cerveja começou sendo vendida em Lusiânia, e hoje está em vários municípios de Goiás e também Minas Gerais e Distrito Federal. Qual o diferencial para alcançar esse patamar em tão pouco tempo? O que você acha? Bem, é primordial ter qualidade, mas também não adianta nada você fazer um excelente produto e não saber colocá-lo no mercado. Nós temos muito em foco com os nossos pontos de venda, nós temos um apoio para mostrar o nosso produto, o diferencial do nosso produto. Acreditamos que a identidade visual, ele seja bem diferente do que você costuma encontrar nos pontos de venda. A nossa cerveja, por exemplo, ela tem uma história em cada rótulo. Cada rótulo nossa mostra um estilo de moto, mas tem ao fundo uma imagem de algum local que a gente já tenha ido de moto. Nós temos Cordilheira dos Andes, nós temos Peru, nós temos Rio Grande do Sul, temos São Paulo. Enfim, a gente sempre procura contar uma história e linkar o estilo da moto, a paisagem, com o estilo da cerveja. De qual a sensação que a pessoa vai estar pilotando aquela moto e ao chegar em casa degustando aquela cerveja. Mas tudo passa por um processo dos nossos colaboradores, do nosso empenho junto aos nossos pontos de venda. Carlos, ficaria aqui conversando com você por um bom tempo, porque realmente é um assunto que rende e muito interessante. Mas para a gente finalizar, conta para mim quais são os projetos futuros da Biela Beer, quais são os planos para curto e longo prazo também? Então, a cervejaria deve ter uma crescente muito forte agora até o final do ano, devido ao mercado. O mercado brasileiro nos últimos dois anos cresceu na faixa de 30% ao ano, é um número muito representativo. Bem mais atrás do que países como os Estados Unidos e também a Europa, mas um dia a gente chega lá. Então, a curto prazo, o que a gente quer mais chegar nesse até o final do ano, seria... Seria não, vai ser, né? Nós vamos ampliar nossos rótulos de 7 para 10 estilos, né? Isso vai proporcionar uma nova sensação de aromas e sabores para o consumidor, que está cada vez mais exigente, cada vez mais esperando novidades, né? E a médio prazo, a gente quer ampliar a produção da cervejaria de 6 mil litros atuais para 12 mil litros mensais, isso num prazo médio, onde nós vamos ter uma ampliação da nossa planta de produção. E a longo prazo, a gente pensa até um pouco mais além, né? A gente quer aumentar a nossa produção, aí a questão de litragem, litros mês é o limite, né? Não temos um limite determinado, mas vamos em busca de novos mercados, atingir mais regiões do país, também do exterior, e pensar até num movimento de franquia, né? É um tipo de negócio diferenciado, onde possa ser levada a marca da cervejaria para outros estados, outras localidades, onde, claro, tenha motociclistas também, né? Visto que nosso é o sabor da aventura, do desafio, de novas descobertas. Muito obrigada, Carlos! Adorei conhecer um pouquinho mais da história da Biela Beer, muito boa sorte aí na expansão, e qualquer novidade não hesite em nos chamar, tá bom? Obrigada! Muito obrigado! E até a próxima! Até a próxima, muito obrigado a vocês! Eu conversei com o Carlos Alberto Buffon, proprietário da Biela Beer. Espero que todos vocês tenham gostado. O Empresário de Sucesso fica por aqui, muito obrigada pela companhia, e também pela sua audiência, a gente se encontra, tchau! 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 Tchau!